O Diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus morreu na cruz pra gente lhe servir. Ele é a salvação pra aquele que lhe seguir. A droga escraviza, acaba com o cidadão, mas já falei que Jesus, ele é a salvação. Ele mandou sua igreja cumprir a sua missão. Aos que são necessitados, que muita gente não vê, Jesus quer ver sua igreja a sua mão estender. Aquele que tá precisando, a igreja tem que socorrer. Por isso, de uma obra eu quero te falar. Um projeto de Deus, ele mandou executar, com um pastor corajoso, disposto a trabalhar. É um lugar onde perdidos, buscando a solução vai, Jesus Cristo faz a obra, as algemas do pecado caem. Esse lugar abençoado se chama Casa do Pai. Eita glória. Só tem um jeito pra esse povo É buscar a Deus Só tem um jeito pra esse povo É clamar a Deus Acorda de madrugada E dobra o seu joelho Dando glórias a Deus Só tem um jeito pra esse povo É buscar a Deus Só tem um jeito pra esse povo É clamar a Deus Acorda de madrugada E dobra o seu joelho Dando glórias a Deus Você vai ver a diferença Quando você orar Você vai ver a diferença Quando tudo diz o mar Coisas vai acontecer E não dá pra entender É difícil acreditar Você vai ver a diferença Você vai ver a diferença Quando tudo diz o mar Coisas vai acontecer Coisas vai acontecer Você vai ver a diferença Coisas vai acontecer 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 pra esse povo. Só dá um jeito pra esse povo. É adorar a Deus. É agradar a Deus. Muito bem, amados queridos, estamos no sábado, dia nove de novembro de dois mil e vinte e quatro. Glória, Pai do Senhor. De amarelo, eu te quero. De amarelo, tu já me tens. Que beija. Eita, Glória, bom dia, bom dia, povo de Deus. Que esse dia seja abençoado, sábado, mais do que abençoado. Mas só tem uma coisa, viu? Só tem um jeito pra esse povo. É adorar a Deus e dando glórias a Deus. Acordar de madrugada, dobrar os seus joelhos, dando glórias a Deus. Você já deu glória a Deus, José? Hoje, é pastor? Glória. Glória, glória, glória. Bom dia, bom dia, viu, meu amor? Bom dia. Nossa ovelhinha, linda. Olha que sorriso. É. Seu riso tá feliz, viu? E hoje tem a reunião de casais na Igreja Pão da Vida, a reunião de casais. Você dá sede, convide aquele casal amigo, convide aquele descrente para receber a poção que Deus preparou pra nós, né, pastor? É, e esse tema aí, finanças, finanças no casamento é um tema... Verdade. E tem muitos casamentos aí, muitos lares abalados. Você sabe, amor, você sabe, amor, que a igreja também tem essa função de ensinar os casais a administrar aquilo que Deus tem dado a eles para que façam a coisa da maneira correta, para que os casais vivam mais em paz, né? Isso é verdade. E hoje vai ter reunião de casais às 19 horas na Igreja Pão da Vida, na direção do nosso casal líder, dos casais, Romero, Marinho e Mônica Guerra e você é nosso convidado especial. Eita glória! Você que está fora de Mossoró que não vai poder vir presencialmente. Acompanhe. Já vai deixando aí um caderninho de lado, uma folha de papel para você anotar os versículos e conferir toda a palavra de Deus. Amém! Vamos falar sobre casais. É? É. Hoje não é não é o a reunião de casais? E olha que ter um companheiro para a vida toda é muito bom, muito especial, né? A vida a dois, ela é muito boa quando você vive com quem você ama porque Deus criou o casamento para ser uma coisa boa. Eu te amo. Eu também. Um relacionamento íntimo de amor é uma ajuda entre duas pessoas que se completam para serem felizes. Os dois se tornam um só. O casal é um só. Será uma só carne. A vida nem sempre é fácil para o casal, nem sempre. Todo relacionamento enfrenta dificuldades mas com a ajuda de Jesus Cristo nós podemos superar, ultrapassar os problemas com amor, perdão, compreensão, oração. É sim. Os dois vão aprender a viver juntos se tornando cada vez mais unidos e íntimos de Deus. Quando o casal tem Deus aí... Tem tudo. É uma maravilha. Vamos ver aqui o que foi que Deus falou em Gênesis capítulo 1 versículo de 26 a 28. Então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhe disse sejam férteis e multipliquem-se encha e subjuguem a terra domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você veja a autoridade que Deus deu para o casal Deus deu para o casal a autoridade para dominar sobre todas as coisas Aleluia Gênesis 2 18 Então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda Você é alguém que me auxilie e me corresponde Amém Gênesis 2 24 Por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne Deus estava unindo o homem e a mulher passando por cima de tudo e tornando deles uma só carne Aleluia Provérbios 18 22 Quem encontra uma esposa encontra algo excelente recebeu uma bênção do Senhor do Senhor eu sou uma bênção uma bênção Aleluia que bênção Mateus 19 6 Assim eles já não são dois mas sim uma só carne Jesus confirmando portanto que Deus uniu ninguém separe Meu Deus essa palavra é forte que Deus uniu ninguém separe Aleluia que bênção né vamos ver aqui 1 Coríntios 13 versículos de 4 a 7 O amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não se maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta Aleluia como é lindo se fizer tudo isso aí tiver Jesus aí tem Jesus Veja 2 Coríntios 6,14 Não se põe em julgo desigual com descrente pois o que tem comum a justiça e a maldade o que comunhão pode ter a luz com as trevas Deus estava falando aqui que é muito importante que o homem e a mulher caminham a só fé que ambos sejam cristãos para que vivam bem Veja em Efésios 5,25 nos deveres domésticos Maridos amem cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela Eita Deus que é forte isso aqui viu Agora vamos ver aqui mais Efésios 5,28 e 29 Aprenda aí homens De alguma forma Os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo Quem ama sua mulher ama a si mesmo Além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo Antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja Que coisa linda né Aleluia Na verdade amor A gente pode falar isso para os casais A vida 2 ela se torna muito interessante muito maravilhosa quando existe uma compreensão uma complicidade um respeito Você vê que Deus criou o homem e a mulher em pé de igualdade Deus não colocou o homem assim Ele apenas disse que o homem seria a cabeça Mas disse também que o homem trata a sua esposa como Jesus trata a sua igreja Quer dizer esse amor dedicado é capaz de dar a sua própria vida por ela Aleluia Mas Deus colocou em pé de igualdade colocando a mulher como a disjuntora como a auxiliadora para estar ao lado do homem orientando ele falando para ele o que deve ser uma conselheira Ou seja Deus colocou a mulher na vida do homem para que ela participe da vida dele e não fica aleia Todos os homens que tem a sua esposa e faz tudo na vida sem consultar ela sem ouvir ela eles erram demais Eles fazem muita coisa e depois se arrependem É muito importante ouvir sua esposa e ouvir o que ela tem a dizer a respeito de tudo Veja aqui o que é que está escrito em Filipenses 2 capítulo 2 versículos 3 e 4 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmo Cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros aqui está o companheirismo Aleluia O narcisismo é algo terrível para o casamento Aquela pessoa que se admira muito se acha mais importante Aquela pessoa que às vezes porque ganha um pouco mais quer humilhar o seu cônjuge Meu Deus isso é horrível Olha aqui Efésios 4 31 e 32 Livre-se de toda amargura indignação e ira gritaria e calúnia bem como de toda maldade Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutualmente assim como Deus os perdoou Perdoando-os mutualmente Aleluia Ou seja você perdoa para ser perdoado É isso aí que Deus está falando Aleluia Nós vamos agora fazer a nossa oração E nessa oração nós vamos pedir a Deus que abençoe poderosamente todos os casais que estão conosco todas as irmãs os irmãos que estão aqui nesta oração da manhã falando para Deus nesta oração Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Pai nós estamos aqui na tua presença O nosso pedido Pai é para que o Senhor leve Deus a sua palavra aos corações aos casais para que as famílias sejam muito bem estruturadas para que as famílias vivam de acordo com a tua santa e soberana vontade Deus abençoa a vida dos casais abençoa-os poderosamente no nome de Jesus guarda-os de todo perigo de toda maldade de toda enfermidade toda interferência Deus que vem de fora para tentar atrapalhar a vida dos teus filhos filhos e filhas abençoa paizinho abençoa os casais com as ricas bênçãos celestiais da eles e a elas pai a certeza dos teus cuidados do teu amor do teu carinho pai abençoa nossos dizimistas nossos ofertantes os teus filhos e filhas que tem votos e propósitos com a casa do pai com a igreja pão da vida abençoe e atende a todos que pedem oportunidade para ajudar esta obra enche-os da tua santa e maravilhosa presença porque é isso Deus é o que nós pedimos para que o Senhor abençoe a todos os nossos pastores e pastoras obreiros e obreiras nossas moderadoras moderadores enche-se todos da tua santa e maravilhosa presença é o nosso pedido no nome de Jesus Cristo para a glória de Deus amém amém igreja aleluia muito bem hoje você já sabe encontro reunião de casais na igreja pão da vida às sete horas da noite dezenove horas com o tema finanças do casamento aleluia venha participar amém amém um abraço cheio do Espírito Santo inscreva-se aqui no canal dê o seu like compartilhe daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar nosso coraçãozinho nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês obrigado irmãos fica na paz Deus abençoe em nome de Jesus em nome de Jesus a compartilhar cantar 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 igreja pão da vida igreja pão da vida uma família que abraça acolhe e transforma somos uma igreja onde cada pessoa encontra um lar aqui cada encontro é um testemunho do amor de Cristo que nos une e nos fortalece um amor que acolhe e se importa que ouve e apoia na pão da vida somos uma só família em Deus aqui o amor de Jesus transborda em ações nesses nove anos a igreja pão da vida tem estendido a mão a quem precisa vivendo o evangelho em atitudes concretas de cuidado e compaixão são projetos que mudam vidas seja levando alimentos roupas ou uma palavra de esperança nosso chamado elevar luz para aqueles que estão nas sombras esse é o propósito que nos une somos a igreja família crianças jovens idosos cada um tem seu lugar uma igreja para todas as gerações que celebra a vida e a fé em comunhão pastoreada por líderes que amam e servem com humildade cada membro aqui sabe que é parte de algo maior um plano de amor e propósito Deus tem sido fiel e seguimos firmes sabendo que ele proverá somos uma igreja que ama uma igreja que acolhe aqui somos família e em cada coração que se une a nós a promessa de Cristo renasce servimos aquele que nunca falha que supre cada necessidade e que caminha ao nosso lado guiando cada passo com amor e cuidado declaramos muitos anos com fé esperança e amor pois sabemos que o Senhor é quem provê ele é Jeová agirei nosso Deus da provisão Deus 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 abençoe Temos o